Fratura. Com o aumento da expectativa de vida e a incorporação de novos hábitos alimentares, os dentes vêm sendo cada vez mais exigidos. É importante procurar um especialista na presença de dor ao mastigar, dor ao entrar em contato com bebidas muito quentes ou muito frias ou dor localizada. Assim como todo o nosso organismo, a gente está exigindo cada vez mais dos nossos dentes também. A gente está vivendo mais, tendo uma alimentação que nem sempre é adequada e que uma alimentação também, alguns alimentos podem levar a uma fratura, por exemplo? Podem, podem. Você pegar, às vezes, o alimento não precisa nem ser tão duro, mas você, às vezes, mordeu de mau jeito alguma coisa. Quebra um pedacinho do dente. Quebra um pedacinho do dente. Aí você deixa, foi só um pedacinho, deixa lá. Só que aquilo vai, a trinca vai aumentando. Aí pode ser que você acabe quebrando o dente de vez. Então, não necessariamente o alimento muito, lógico, a chance é maior que o alimento duro. A gente pensa na pipoca, por exemplo. Na pipoca, amendoim, aquele ossinho de frango, muita gente fica... Então, isso é comum, chegar no consultório, paciente com dente quebrado, por causa... Outra coisa que é muito comum no consultório chegar, são pacientes que usam piercing na língua, por exemplo. Morde o piercing. Além que piercing na língua, tem uma série de outros problemas que, depois a gente pode até discutir, mas, e mais especificamente por causa da fratura, é muito comum. O paciente bate o piercing na língua e quebra o dente. Além de acidentes, o senhor falou, por exemplo, de pancadas, de pessoas que têm o hábito de fazer artes marciais, lutas. Exatamente. A gente está muito na moda, né? Essas artes marciais. Então, seria quem gosta de praticar, pelo menos usar um protetor bucal, né? De preferência, feito também em consultório, que é mais adequado, é mais adaptado, vai proteger melhor, mais confortável para ser usado, tá? Então, porque isso é muito comum. E acidentes de trânsito nem se fala, né? Porque aí são fraturas até mais sérias, não é só o dente que está sendo afetado. Muitas vezes a face inteira tem um comprometimento, fraturas múltiplas, aí é um caso mais complicado também. É, nessa hora que entra a importância de usar o capacete, que é o tema da nossa reportagem que você vai ver daqui a pouquinho. Só uma dúvida que eu gostaria de tirar. A fratura é menos importante quando acontece numa criança, por exemplo, com dente de leite? De forma nenhuma. Toda fratura ou lesão, tem muita gente que pensa assim também, ah, é dente de leite, não precisa tratar. O outro vai nascer. É, não precisa tratar, daqui a pouco vem o permanente, tudo bem. De forma alguma, de forma alguma. Dente de leite serve como um arcabouço para o permanente. Então, se tiver algum problema no dente de leite, a chance do dente permanente nascer com algum problema é muito grande. Por exemplo, fratura, que você falou. Se a criança quebra um dente, perde um dente, o que acontece é que aquele espaço do dente que a criança perdeu vai fechar. Então, a arcada vai ficar menor. Provavelmente não vai ter espaço para os dentes permanentes nascerem. Já vai nascer um acavalado em cima do outro. Por causa de um dentinho que não foi reposto, não foi consertado na hora. Ou mesmo uma cárie, uma infecção no dente de leite, essa infecção pode chegar no dente permanente, que vem logo abaixo, e o dente permanente nascer com mancha, nascer escuro, nascer com uma má formação. Então, não tem desculpa para não tratar uma criança também. De forma alguma. Agora, se você é amigotor e espectador, usa moto para trabalhar ou para passear, se você usa o capacete, você vai ver nessa reportagem por que ele é tão importante. Claudemir anda de moto pelas ruas de Porto Alegre há 15 anos. Usa a motocicleta para o trabalho. Sabe que o chefe é exigente com horário. Graças ao equipamento de segurança adequado, os acidentes sofridos durante o trajeto não foram graves. Eu uso mais roupa de couro, calça de couro, equipamento, joelheira, cotoveleira. Isso aí o cara tem que usar. E o capacete sempre fechado. Isso aí que eu... E nesses acidentes, se você não estivesse utilizando o capacete adequado, ou mesmo não estivesse usando o capacete, como é que seria esses acidentes teus? Ah, eu já teria morrido, né? Já tinha, porque a primeira coisa é você bate com a cabeça, né? Se não fosse, essas coisas já teria morrido. Mas graças a Deus. O uso adequado do capacete, então, salvou a tua vida. Exatamente. Por causa do capacete que me salvou. No Brasil, os acidentes com moto fazem mais de 10 mil vítimas fatais todos os anos. O uso adequado do capacete reduz em 72% o risco e a gravidade de acidentes, além de diminuir a probabilidade de mortes para 39% e diminuir os custos associados à colisão. 500 mil motociclistas sofrem ferimentos em acidentes com moto, muitos deles na face, pela utilização inadequada de capacetes em disciplina com velocidade e leis de trânsito. Traumatismo de face relacionado ao uso de motocicletas ou bicicletas depende muito de alguns fatores. Primeiro, a velocidade que o condutor adquire e o padrão de impacto que ele sofre. Exemplos. Uma bicicleta vai ter menos velocidade, portanto, menos impacto do que uma motocicleta, um veículo motorizado. Entretanto, a proteção é fundamental. E nesse sentido, que a proteção do rosto, da cabeça, primeiro do crânio e depois da face, é indispensável. Então, existem partes do rosto que estão mais sujeitas a sofrer o impacto dos acidentes automobilísticos. Exemplo. Região de rosto, dos olhos, na testa, e região de face, nessa posição, de terço médio e inferior da face, que seria o osso mandibular, o maxilar de baixo, e o osso maxilar e zigomático, na região do terço médio da face. A utilização do capacete para condutores e passageiros é obrigatória por força de lei. Apesar disso, a legislação não determina qual é o capacete ideal. Para o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia, bucomacilofacial, existe apenas um único modelo que evita impactos no maxilar, boca, nariz e face. O full face, que cobre completamente a cabeça até o queixo. O mais importante é não deixar de utilizá-lo para não machucar a face. O maxilar, que pode ter mais risco de fratura, normalmente acaba sendo a mandíbula, que está mais projetada em relação ao rosto, e no maxilar, a maxila e o osso zigomático, da maçã do rosto. Por isso, os capacetes com outros tipos de configurações, que não os que protegem o rosto inteiro, mas aqueles que protegem parcialmente, acabam sendo mais de uso estético, e não tanto de uso protetivo, o que evitaria o impacto direto nessas regiões do rosto. A recuperação pode ser demorada e, em alguns casos, são necessárias várias cirurgias. Esse procedimento requer um período de recuperação, que vai variar de dias até meses, do paciente, entre ele fazer a cirurgia no hospital, se recuperar, ir para casa e voltar a fazer uma reabilitação, uma fisioterapia, para readquirir as funções do rosto, a abertura de boca, mastigação, respiração, fonação. É importante ficar atento ao selo do Inmetro, que faz testes de impacto nos modelos e depois, de aprovados, recebem a certificação. Para Claudemir, a prudência também serve como escudo para acidentes. A única coisa que eu peço é o cara ter que rezar quando sair de casa, pedir adeus a tudo e não ter muita pressa e se cuidar e usar equipamento adequado. Legenda Adriana Zanotto